Oi gente, vídeo de compras do Samus Club e do Walmart, Walmart não, macro. Gente, eu não vou saber exatamente o valor de tudo, porque na verdade foi eu e meu marido que compramos e ele não tá aqui agora, porque às vezes quando eu tenho alguma dúvida eu pergunto pra ele. Mas enfim, eu vou mostrar mais ou menos o que a gente comprou, foi uma compra geral, foi uma compra pro Natal, pra ceia do Natal, pra ceia do Ano Novo e também foi compra do mês, assim, né, que ela se comprou na grande. E... o que mais? É, só isso. Então foi no macro, eu vou falar mais ou menos aí o que eu lembro, aonde eu comprei cada coisa e vou mostrando pra vocês, tá? É, é, macro e Samus Club, né, que tem gente que fala se vale a pena, se não vale e eu sempre falo a mesma coisa, depende, depende da quantidade de gente que tem a sua família, do que você come, né, se, né, o Samus Club é bacana porque o Samus Club tem coisas diferentes por preços super acessíveis e coisinhas diferentes, assim, sabe, que você não encontraria num mercado comum. É... o Walmart é o comum só que em book, né, que é em agranel. Então eu gosto, na verdade, dos dois, sendo que igual no Samus Club também se compra bastante coisa agranel, então às vezes vale a pena mais... as coisas agranel valem a pena mais no Samus Club do que no Walmart, mas não encontra de tudo no Samus Club, viu, agranel. Então eu vou dar um geralzão pra vocês, vamos lá. Tá aqui a minha compra geral, desculpa a bagunça de tudo, né, e vamos parte por parte. É, esse aqui eu achei no Samus Club, ó, coisinha diferente, né, que eu falo que às vezes eles têm. É, 400 gramas de massa, ela é uma massa fast, fit, é tipo aqueles miojos rápido, só que é bem mais... é... saudável, né, do que aquele... o miojo em si. Comprei dois, cada um foi 10 reais, cada pacote, 9,80 e pouco, tá? Comprei dois, vem 400 gramas, quilo não, quem dera viesse 400 gramas. É, um acendedor, esse aqui eu não me lembro quanto foi, porque foi o Paulo que comprou, um já acendedor pra fazer churrasco, lareira, essas coisas, a gente sempre tá precisando. Esse aqui foi baratinho, a gente comprou no macro, foi acho que 12, 13 reais, é extra virgem, azeite. É, esse aqui foi no Samus Club, não me lembro quanto pagou, mas Samus Club é bom de comprar essas coisas diferentes assim, café, caputino, assim, sabe? Esse aqui foi no Samus Club também, foi 9,90, é... um litro de suco natural, sem adição de açúcar e tal, a gente comprou vários, esse aqui é de tangerina, tem tangerina e tem um outro acho que de uva lá, outro de tangerina, acho que aquele é de maçã, mais outro de uva. A gente ao todo comprou um, dois, três, quatro, cinco, seis, eu acho, é, seis sucos desse. É, a gente sempre gosta de comprar isso aqui no Samus Club, que é porque a gente usa bastante shampoo e é muita gente pra usar shampoo, então a gente gosta de comprar o 3,5 que é um litro, né, que é o maior que tem e é o preço mais bacana, é 19,90, tanto o condicionador quanto o shampoo. Então a gente comprou dois de cada, 19,90, esses e esse, né? No caso aqui, 80 pelo. Seguindo, esse aqui no Samus Club também, eu achei, na verdade eu não pesquisei preço, não sei se estava em conto ou não, mas esses dois a gente pagou 60 reais no Samus Club, né? Esse aqui no Walmart, gente, é italiano e é igual o Nutella, a gente já experimentou e é igual o Nutella, é creme de avelã, vem 750 gramas. A gente pagou 22 reais, compramos três. Pera, eu adoro essas perinhas, na verdade eu já tirei uma aqui pra Elisa, eu adoro esses sacos de pera, assim, se não me engano estava 8,90 no Samus Club. Farofa, a gente vai fazer muita farofa, o Paulo faz uma farofa muito gostosa pro ano novo e pro Natal. Então a gente comprou três sacos, esse eu peguei 2,50 cada um no macro. Esse aqui foi no macro também, oferta anunciada dele, estava barato, 21,90, 1kg de chocolate ao leite da Nestlé, 21,90 no macro. Esse aqui é uma sacolinha da Turma da Mônica, estava acho que 7,60 no Samus Club. Esse aqui é batata frita da Sadia, não sei quanto o Paulo pagou, vem 2,5kg, ele falou que estava barato, ele gosta de comprar sempre essas batatas fritas de sacão, né? E ele falou que no macro estava bem em conta essa da Sadia, não sei quanto estava, ele só falou pra mim, tá em conta? Aí pôs no carrinho. Isso aqui a gente comprou no macro, pagamos acho que um e pouco, não foi nem 2 reais, se você levasse mais que 3 já ia pagar menos de 2 reais cada um. E estava em conta, a gente pegou 9, por quê, gente? A gente faz a casinha do Papai Noel no fim do ano e a gente faz com essa bolacha a casinha do Papai Noel. Então a gente comprou 9 desses de diversificado, né? Avelã e um monte de coisa. Esse aqui a gente comprou no macro, 2 e pouquinho, é um mingauzinho básico, na verdade eu não dou pra Elisa, eu nunca dei esse aqui pra Elisa. Os meninos que gostam, por incrível que pareça, eles adoram isso aqui, mas acho que agora eu vou dar um pouquinho pra Elisa provar, que ela já está com quase 3 anos, então ela vai provar. Eu não gosto de dar isso aqui quando é muito novinho, sabe? Porque tem açúcar. Mas enfim, é bacana, os meninos gostam, comprei e a Elisa com certeza vai provar. Esse aqui é o nosso... a gente sempre compra isso no Sam's Club, gente. É mini pão francês integral, a gente compra de sacão, vem 1,9 quilos, quase 2, congelados. É mini pãozinho francês, é uma delícia, porque a gente só põe no forno, fica fresquinho e é 19,90, gente, um sacão enorme desse. Esse aqui eu não me lembro quanto é, mas eu só encontro no Sam's Club. Ele vem... eu adoro esse lenço umedecido, pra mim é um dos melhores e ele vem em 4 pacotes. Então... e eu só encontro no Sam's Club. Não sei te dizer o preço, mas é em conta, gente, é super baixo do valor, assim. É... cada um dá menos de 5 reais, cada pacotinho. Ah, esse aqui que o Paulo comprou, que eu acho que ele comprou no Sam's Club, se eu não me engano, não me lembro quanto ele pagou. Esse aqui, gente, eu não vou me lembrar, mas eu gosto de comprar porque ele é grandão, a gente comprou no macro, ó, e ele é enorme, ele é 90 gramas. Requeijão, esse requeijão a gente sempre compra no Sam's Club, que é de potão, compramos 2, tava acho que 9 e alguma coisa. Esse aqui é o iogurte da Elisa, veio 6, não, mais, veio acho que 8 desse, que os meninos comeram. 5 reais foi esse tablet aí, inteiro. Esse aqui, que é amido de milho, né, compramos acho que no macro, paguei 2 e pouquinho. Aí, gente, eu vou primeiro o daqui, depois eu vou pra baixo, tá? Esse aqui, goiabada, macro, também foi 2 e pouco. Esse aqui a gente sempre compra no Sam's Club, é esse que vem de potão, é uma manteiga, que vem 500 gramas de manteiga, a gente usa, gente, a gente sempre compra 2, congela 1 e usa o outro. É 11 reais cada um, 10,80 e pouco. Deixa eu dar a volta. Esse aqui tava no Sam's Club, o leite condensado, cada um tava saindo por 3 e pouco. A gente comprou o tradezinho, né? Esse aqui é aquele suco que eu falei, esse aqui é um espumantezinho, um espumantezinho da Aurora, eu gosto muito da Aurora. É pro ano novo, é, meu, 20 e pouquinho reais. Esse café eu não sei quanto o Paulo pagou, a gente comprou no Sam's Club, ele gosta desse café, ele comprou esse grandão aqui, enorme, e eu não sei quanto ele pagou. Esse aqui foi no Sam's Club também, é, sabonete líquido da cabeça aos pés, junto com o refil, tava baratinho, gente, agora não vou me lembrar, mas acho que tava, tipo, menos de 15 reais, se eu não me engano, os dois, ó, o refil junto. Então tava bom. Esse aqui tava 8 e pouco, é, vem 2, massa integral caseira, muito gostoso. Tava 8 e pouco, isso aí é 4 e pouco cada um. Mais um suco, aqui é frango, peito de frango. Ah, e o frango tava barato no Sam's Club, não me lembro quanto tava, porque foi o Paulo que pegou. Mas ele pegou vários, ó, e vende 1 quilo, e a gente só compra esse porque é peito de frango, é filé de peito. Então ele comprou 3, 4, ah, ele comprou anéis também de cebola, que eu não sei quanto tava. Aí comprou longo, ele disse que tava num preço bom no Sam's Club, mas eu também não vou saber qual o preço que tava. Mais filé de frango aqui embaixo, tem acho que 1, 2, 3, 4, 5 sacolas de filé de frango. É, tender, no macro tava bom o preço, ó, tava 39 o quilo. Bom não, tá normal, né, gente? Aí o bacon a gente comprou no Sam's Club também. Acho que o preço tá normal do bacon também, é 13 o quilo. Esse Aurora, gente, esse aqui é o nosso vinho preferido, é o Aurora Cosette Atardia, muito delicioso. Esse aqui tá 20 pila cada garrafinha, gente, é o melhor vinho ever. Tá, esse aqui o Paulo comprou pra quando a gente for fazer nachos, porque sempre que a gente vai comprar a gente não acha. Ou quando acha, acha muito caro. No Sam's Club é o único lugar que a gente acha esse enorme de 400 gramas por 13 reais. Então, em outros lugares, quando acha, tipo, tá 19. Chantilly, comprei no Sam's Club, acho que tava, ai, não vou me lembrar, mas tava menos de 15. Aí ele comprou linguiça pra fazer churrasco fim do ano, não sei quanto tava, gente. As carnes foi tudo o Paulo que comprou, então não sei. Esse aqui a gente comprou no macro, tava 6 reais cada um. Não, nem 6, tava 5,80 cada um. Como a gente usa muito, e eu gosto desse porque só vem, se você olhar nos ingredientes, é tomate e sal, assim. Tipo, e um negócio pra poder não estragar. Só, não tem 500 mil coisas misturadas. Então é o mais natural possível. E tipo, tava 5,80 cada um. A gente comprou 10. Isso aqui a gente comprou no macro, mas nos arrependemos, porque a gente comprou 1 quilo de sucrilhos por 18 reais. Quando a gente foi pro Sam's Club, tava 1,5 kg por R$17,90, ou seja, era o mesmo preço por mais meio quilo. Então, assim, a gente não vai, mas não recomenda comprar no macro. Se for, é melhor pra comprar no Sam's Club. Esse de 1,5 kg no Sam's Club e esse aqui é de 1 kg. O palmito, eu também não sei quanto ele pagou. Ele comprou dois palmitos que ele vai fazer uma salada pro ano novo. Comprou dois tipos de palmito e comprou esse ovinho. Eu também não sei quanto ele pagou, gente. O Filadélfia tava barato no macro. Tava 30 e poucos reais, esse 1,5 kg era oferta. Tava 30 e poucos reais, gente. 1,5 kg de Filadélfia. Todd, a gente sempre compra grandão, 2 kg. Não me lembro. Esse aqui a gente comprou no Sam's Club. O Paulo que sempre vê, eu não lembro quanto ele pagou. Mas ele gosta porque... Se ele comprou é porque ele viu o preço e tá mais barato no Sam's Club, tá, gente? Esse aqui a gente comprou no Sam's Club também. Desculpa, Elisa, que tá gritando. Não grita, Elisa! Só que eu não me lembro quanto que a gente pagou, gente. Ai, já tô sem ar. Esse aqui tava em promoção no Sam's Club, pagando... O mesmo preço que é 22 reais, é o preço de um. A gente comprou dois. Então tá ótimo, 22 reais. Aqueles air fresh, né, que a gente tem o... O negocinho pra pôr na parede. Esse aqui a gente só encontra no Sam's Club, que é 5 kg do açúcar orgânico. Paguei 21. Esse aqui é multiuso, produto de limpeza. Isso aqui a gente comprou no Macro, baratinho, 2 e pouquinho cada coisa. Esse aqui comprei no Macro também, que é um sabonete líquido que eu gosto, 9 reais. É papel higiênico pra caramba. Isso aqui a gente comprou no Macro. Feijão, feijão tá caro em tudo que é canto, né, gente? Então não adianta. Esse aqui eu gosto de comprar, é o desinfetante. Eu sempre pago 8 pila, 8, 9 pila em 5 litros, lá no Sam's Club. Esse aqui, o único lugar que tem, gente, que eu achei até agora, é no Macro. Que é farinha de trigo integral de 5 kg. Não lembro quanto que foi, porque foi o Paulo que pegou. Mas é o único lugar que tem de 5 kg. Eu não encontrei em outro lugar. Esse aqui tava em promoção no Macro. Eu gosto, no Sam's Club, eu gosto disso aqui porque, na verdade, é baratão. Ó, 16,98 e, na verdade, isso aqui eu não uso na minha máquina, né, gente? Eu uso pra lavar piso, lavar lá fora, lavar coisa assim, pô. Na máquina eu gosto de usar o sabão líquido. Esse aqui a gente comprou no Macro. Tava 40 reais. Vem esse pacote do La Violeteira. Vem drenado, 1,8 kg de azeitona sem caroço. Esse aqui, não me lembro quanto tava, acho que tava 29, talvez, quase 30, com o champignon drenado a 1 kg, né? Tava bom o preço no Macro disso aqui. Não me lembro quanto que eu paguei isso aqui, gente. Comprei no Macro também. Arroz, basicão, 3 e pouco, eu acho, no Macro, cada pacote. Fralda também comprei no Macro, mais ou menos o mesmo preço em tudo que é canto, então fralda não tem como fugir. Esse aqui no Macro tava bacana, gente. Tudo isso aqui de Natal tava 19 reais. Todo esse negócio cheio de bola, eu gostei. Então comprei bola pra Natal nunca é demais. Esse aqui eu comprei no Macro também. Não, não, esse aqui foi no Samus Club. É o Paulo que pegou, não sei o preço. Esse aqui foi no Macro, tava baratinho, é um novo Match Incense. Tava acho que 7 reais e mata várias coisas. Mata barata, mosquito, formiga. E eu gostei porque é com óleo de citronela. Óleo de citronela eu confio. Isso aqui eu comprei no Macro, tava barato, gente. O de 2 litros, 16 reais. Tava ótimo o preço, porque eu encontrei no Samus Club. Depois eu encontrei o 16 de 1 litro. Então esse aqui é 2, tava 16. Então é bom o preço. Esse aqui é sempre mais ou menos o mesmo preço. O Paulo gosta do zero lactose da firmeza. 3,80 e pouco. Sempre no Samus Club ele compra 3 caixas, sempre. Tô finalizando, gente. Carne pra caramba. Carne a gente só compra no Samus Club, porque a gente confia na qualidade. Então 22,90 o quilo da picanha. Tá ótimo. Do Patinho o quilo tá 16,87. Ó lá. Ele comprou um patinho enorme. E esse aqui. Ai, a Elisa. A Elisa dando informação demais. Nico. Nico, veja o pinico dela lá pra ver o que ela quer fazer. Alcatra. Alcatra 24,97 o quilo. Tá, gente? A gente comprou pra fazer, porque a gente vai fazer churrasco. A gente comprou tudo isso de carne. Na verdade não é só pro churrasco. É pra... Na verdade a gente tava fazendo a compra do mês também. E esse aqui a gente comprou 3 no... Que é o que a gente adora, esse bolo aqui. A gente comprou 3, acho que foi no macro, tava barato. E é isso, gente. Acho que foi tudo. Foi tudo? Deixa eu ver. Foi, foi tudo. Uf. Nossa, não parei de falar. Então é isso, gente. Eu não sabia o preço de tudo. Mas tá aí. Carne a gente toma um cuidado. A gente não leva em consideração só o preço. Tem coisas que a gente só leva em consideração o preço. E tem coisas que a gente leva em consideração outras coisas também. Carne é uma coisa complicada. A gente não gosta de comprar em outros lugares. Só mesmo no Sam's Club e num mercado ou outro aí que a gente confia. E é isso. É isso. A compra toda, gente, deu, acho que... No macro a gente gastou 825. E no Sam's Club mil e... Mil e alguma coisa. O que que acontece, filhos? Mil e duzentos, eu acho. Por aí. Então tá, gente, é isso. Beijo, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até a próxima. E até a próxima.